Pra fazer rap não tem curso caro Agostumado curte esparo e um roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Quer, 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 quer atenção vem fuder Gato eu tô de lazer Sabe que a tropa do mantém Que bota pra fuder Joga, joga, joga no copo MD Balanço, lança, bigue Dentro da casa é várias safadas que nem câmera privê Te comi no jet, te comi na lancha Ela gosta dos caras de trago A menina tu não é santa Rebolando na piscina quando tá na onda Ela gosta dessa vida rasa Não tem como afundar Tem lança perfume na mala Lança perfume no quarto Lança perfume na casa Lança perfume no carro Espírito de Salomão Homem das vinte namoradas Tem vadia no banheiro Várias puta na minha sala Ela quer fuder com os envolvidos Cor menor que vale nada Ela quer fuder com os menorzinho Que pega a bolada e não larga Fumando maconha como se fosse cigarro Tacando pau nessa filha da puta Como se não fosse nada Várias caixas de lança espalhada pela casa E se acabar nóis manda vir mais porque o monopólio não pula Não tem carvão no bolso ela não dá Não dá não dá não Se tu não tem um peixinho no bolso ela não dá não dá não dá não Já montei meu time A morena preta e a rua Disse que já bateu a onda Formação 4-4-2 nessa vã Tu vai sentar pro monopólio pro tono do petróleo Pode ficar à vontade tu quer skank ou quer óleo E tu mamãe não representa Essa broca sabe que não aguenta Me falou que tá mal de maconha Sobe que a tropa sobe 70 E os playboy não entende nada O pretinho com a contagem Lançam de frente a praia E o jet e a lancha marulã Porque eu amo tanto essa vida Não é na funda porque ela é rasa Quando eu vejo ela na piscina Eu nem quero mais voltar pra casa Bafaro lança bingue Usas igual caribe Fico contando mentira pra ela Parecendo um mano dele Na bag tem várias jeques Bala da Audi MD Bala contada pro escuzão e o resto não posso dizer Nota forte igual velho Tom Amarola desde menor Tia milibrador de ó Ela saiu do fundo do pose Vem o funk rolando A semana toda dentro da casa Eu te vi passando no corrido Levantei ta saia 4-4-2 essa vida Essa vida arrasa Essa é a tropa do monoporto Fodendo essa vagabunda Como se não fosse nada Ela quer se olhar no espelho Achar que é minha namorada Mandei descer pra dar pra ela A tropa do cartão glonato Os criava te bota forte É sequencia de pente-ra Pra mais de vinte baseada Eu pareço um bicho mitin' Sabe que o monopólio gira Mestre te segue vendendo É o meu mês contato a vazeira Aí vejo tudo acontecendo Essas mina me rodeando Essas piranha tão me querem Vou te deixar de pé na toa Fumar não vê Queimar na hora Esses neguin' são tudo loja Vou te botar igual na pipoca 4-4-2 vida arrasa Várias putas jogada na sala O meu segurança de meiota Arma preta cordão bala clava Monopólio girando milhões Eu faço dinheiro igual os cara da Rio Se ela sentar no meu pau É papo de mudança de vida Eu dou tapa na tua cara Te chamando de vadia Monopólio de piranha Dentro da mansão dos crios Quer que a tensão vem fuder Gato eu to de lazer Sabe que a tropa do mantém Me bota pra fuder Jogo no copo MD Balanço lança bigue Dentro da casa é várias safadas Que nem câmera privê Tem lança perfume na mala Lança perfume no quarto Lança perfume na casa Lança perfume no carro Espirito de Salomão Homem das vinte namoradas Tem vadia no banheiro Várias putas na minha sala Na street, porra Vai tomar no cu Espirito de Salomão Tem vinte namoradas Brincar vai que é brincadeira Formação 442 Vida rara Só esse cara deve Pra fazer um bagunho desse E virar o som Caralho Marulado Rapaziada Pega tudo certo A sensação da hora Tchê Lang dá uma marulada dele Caralho Não, a do Salomão foi fudido A do Salomão Ele marulou Caralho Brincar demais Vacilo Marulou A do Salomão Ele marulou também Vem com florzinho na régua Apertar uma ponte de bolada De puto Amassou Pelé amassou também Amassou Verso de Pel Chato Chato demais O Orochi amassou também Geral amassou O Orochi amassou também Vários versos de puto Vida rara Brincar muito Pelo Te Falo O Bi tirou alta dele também Caralho A parte do Bi ficou foda Isso é meu Co O Bi e o Bosse vai ser deitado em flor, o Bilboz deitava em flor, azevedo também, pede também, te falo, cheirando também dá uma brincadeira, o bagulho foi mais flor e putaria, te falo, flor e putaria, o clipe é só putaria, te falo, instrumentar é bom, o som ficou da hora, o bagulho ficou interessante, cara, ele me arrasa, brinca, vai que é brincadeira, rapaziada, vejam só um bicho que vocês acharam, tão muito misturado, muita fé, tá brava pra gravar aquele nerd, esse bagulho é muito doido, boa quarta-feira pra nós, tê!